Fala galera, hoje é o primeiro vídeo de 2016 do canal, hoje é 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2016 E aí galera, eu sou o William e eu tô aqui com o Arthur Participação especial do William e Jorge, né? E a gente vai fazer a tag, tenta não rei Então, vamos botar água aqui, botar o celular, brindadão É um brindadão Pronto Agora gente, tu vai ter que beber um pouquinho de água Quem vai começar? Tem que fazer papel e tesouro, vai Pedro, é papel e tesouro Tu quebrou Eu quebrei Então, eu tenho que começar Quem? Eu tenho que começar, tu perdeu? Ele vai começar Peraí, vai cair Tá cheio? Tá cheio? Eu peguei a torneira, hein? É pra não estragar a água A água do buquerão é ruim, mano Vai, bebe de novo Pronto, já bebeu Agora eu tenho que fazer uma palhaçada Eu tenho que cuspir na minha cara Eu tenho que ficar com um pano aqui Eu cago um pano aqui Cago um pano aqui Não, cada um fica com... Vai Não pode cuspir no chão, eu tenho que cuspir na minha cara Agora vai ser eu Eu sou muito latinha Eu também Eu sei lá fazer palhaçada Eita Deixei aqui, velho É Não, 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 não Tenho com medo Ai, ai Eu não aguento, não Ai, eu sou puta São quatro rodadas É, são quatro rodadas Duas minhas e duas dele Ai, filha Não, 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 não É muito engraçado Era um bug que desse um replay É só pegar a mesma parte e botar pra outra Vai, beleza Agora eu tô Vai Essa vai ser tipo a... Só falta mais duas rodadas Vai, só falta mais duas rodadas Pronto Já acabou Não, agora mais uma Agora mais duas rodadas Mais duas rodadas São seis rodadas Ou mais duas Mais duas Vai lá na tela Deixa eu achar um Que ainda tá três minutos e cinquenta ainda Só tá um pouco ainda Ai A gente vai ter que enxergar Ai, meu Deus Vou sair porque quer pra cuspir Não, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar Não, tem que soltar, tem que soltar Sali Sai, 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 sai Ai, aqui Ai, ai Ai, ai Sai Ai, não, vai Não, você tem que... Errou O vídeo era isso A gente ficou tudo molhado Depois desse vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva nesse canal Por favor, eu tô com 56 inscritos Ele também Se inscreva no canal dele Dá like nos vídeos dele Dê like nesse vídeo também E compartilha Tchau